Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Hoje, para nos ajudar na nossa aulinha, a Tia Day está aqui. E hoje, nós iremos trabalhar equilíbrio, habilidades manipulativas e habilidades motoras. Eu vou colocar a câmera mais pertinho, mas nós vamos precisar de copinhos descartáveis e alguns lados. Vamos começar nossa atividade? Nós iremos colocar os copinhos um ao lado do outro e o lápis em cima. A Tia Day, com o pezinho, vai erguer o lápis e colocar nos copinhos que estão vazios, que estão aqui na frente. Vamos lá, Tia Day! Hoje só vai aparecer o pezinho da Tia Day no vídeo. Muito bem, Tia Day! Mais uma tentativa. Muito bem! Muito bem! O último. O último. Muito bem! A Tia Day utilizou o pezinho direito para fazer a atividade. Agora, ela vai repetir com o pezinho esquerdo. Vamos lá, Tia Day! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! O último. Muito bem! E essa foi a nossa atividade de hoje. Em casa, vocês podem repetir quantas vezes vocês quiserem. Quanto mais vocês quiserem, melhor vocês vão ficar. Um beijo enorme para vocês. Estamos morrendo de saudades. E até a próxima aula. Tchau! 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 Amém.